Santana, Mãe de Maria Santana, Mãe de Maria Maria, Mãe de Jesus Santana, Mãe de Maria Maria, Mãe de Jesus Viva a Senhora Santana! Viva! Santana, Mãe de Maria Maria, Mãe de Jesus Santana, Mãe de Maria Santana, Mãe de Maria Este povo que caminha sobre vossa proteção E celebrar trezentos anos de alegria e devoção Este povo que caminha sobre vossa proteção E como é bom estar aqui, celebrar e festejar na casa da vovó Ela é a nossa mestra E como é bom estar aqui, celebrar e festejar na casa da vovó 300 anos de alegria e fraterna devoção Santana, Mãe de Maria Mãe de Jesus E como é bom estar aqui, celebrar e festejar na casa da vovó E como é bom estar aqui, celebrar e festejar na casa da vovó Mãe de Maria Obrigado.